o mais difícil de amarrar do que carregar né carregando vai lá e tira as cordas lá para nós lá tem que as cordas já era E aí E aí E aí E aí E aí E aí Beleza, gurizada? Temos arrochando um carro, carro, carro. E aí, Gabriel? O Gabriel tá só tô caindo. Só tô caindo. Eu, juntamente, o Douglas, o Luiz se sumiu pra frente, e o outro, o Gabriel, ficou pra trás. Temos aí. Hoje de manhã, eu fui descarregar, aí eu fui estacionar, esse viado tava lá onde eu fui descarregar também. Descarregou no mesmo lugar que eu. E agora ele carregou pro mesmo lugar que eu também. Mandando juntinhas. Eu escolhi do Cruz, né, pai? Não tem o que fazer, né? A carga dele tá toda torta pra lá. Meu Deus do chão. Descarregar amanhã. Tomara que o cargo esteja pronto já pra mim voltar pro cargo. Cê tá doida? Aí o Gabriel vai pegar esse aqui, né, Gabriel? Se não. Ou não. Vamos ver, né? Vê, né? Tomara, né? Já vou tá quente, já. Se depender de mim, já pode subir. Se fuder sozinho. Aí eu aprendi sozinho. Ninguém me ensinou. É o escurei, pai. Vamos dar. Olha o integrante de quartal, velho. O Gabriel. Puxará do meu copiloso aí, ó. Agora a gente vai piscar a luz, olha lá, velho. Olha as arendas. Tá vazio, vim dizer, velho. Cê tá doido. Concentra na média, na média. O pessoal me para pra dormir. Saiu na nossa frente, correndo tudo. Pra parar cinco minutos, olha, tem que ser bem cor. Um cara desse, cê tá doido. Deixar a luz um pouquinho aberto, senão, olha aí. Vamos dar uma paradinha. Vamos dar uns pão péres. Um pau aqui tá caindo, um pauzinho meu. Vai pra lá, desgraça. Um pauzinho carrega madeira. Aí. Olha, olha. Onde parou. A minha tá pra lá. É do Douglas pra cá. Ó, tem outro, ó. Ai, doido. Ó. E tão preto que ele nem aparece, né? Não é doido. Acorda. Vai, amor. Nossa. Dormiu que foi uma loucura, né? Ó. É, né? É, né? Ó. É uma escureza, assim, né? Ó. Se der uma puxada ali, que eu vou te juntar, né, viado. Quer morrer, desgraça? Hã? Deu um fone. Ô. Ah, se o Luiz tá pesado, assim que eu te digo, né? Eu dei mil quilos. Hã? Tu é louco, né, cara? Vai aonde, né? Douglas. O Gabriel vazou, será? O Gabriel vazou? Adorado. O estilo, o estilo, o estilo do mafioso aí, ó. A cara de bandido, né? Olha, o parou ali atrás. Foi 2008. Olha, nossa. Olha, já temos quase vazio, né, Fernando? Muito. Tá vazio já? Quase. Quase. Deu uma bicicleta em mim, tudo, né? É? Ficou dormindo? É. Ficou dormindo, nem pra acordar o cara. Cheguei primeiro com os caras aí, os caras deram bicicleta em mim. Culpa desse aí, ó. Né? Fez dar uma... Dormi demais. Dormi demais. Eu tava cansado. Pra mim, eu ia pra dar um cochino, não pra dormir. Ah, e quanto dá as tuas perdidas, né, mãe? A gente vai dormir meia-noite pra acordar três horas e acordar e ser isso. Daí? Acontece? Acontece? Ah, daí acontece, né? Hã? Olha, quase vazio. Levar o... Levar o VM pra piscina, que eu já comi o VM. Nego do céu. Comi o VM já, nego. O que vizinho, né? Nego do céu, quase. Me destruiu o VM, nego. Au! É, velho. Cafézinho quente. Bora carregar o carro novamente. Pra se botar pra São Paulo. Uma madeirita. Vai. Pode ir. Como é que é, Fábio? Ah, vai ter que tirar? Ah, vai ter que tirar? Hã? Aí, tá bom, então. Já tá caindo aqui, ó. Pode fechar. Hoje vai ter live novamente. Quase estou na hemorróida. Fraquinho, fraquinho. Bora, Dani. amém. emissions.